A Bela e a Fera Era uma vez um jovem príncipe muito vaidoso e egoísta. Certa vez, durante uma tempestade, uma velha senhora bateu à sua porta lhe pedindo abrigo, mas o príncipe se recusou a ajudá-la. Assim, a velha, que na verdade era uma feiticeira, lança uma maldição sobre o rapaz, transformando-o em uma fera. Tal encantamento só seria quebrado com o beijo do amor. Os dias passam e a fera vive cada vez mais isolada em seu castelo. Enquanto isso, vivia por perto um comerciante, com uma filha chamada Bela. O homem precisa fazer uma longa viagem e pergunta à filha o que ela gostaria que ele trouxesse de presente. A simpática moça lhe pede apenas uma rosa. O comerciante sai pelas redondezas e, ao retornar, é surpreendido por uma chuva torrencial, molhando todo o homem. E ele também acabou ficando faminto. Então, ele avista um castelo, e esse castelo era o castelo da fera, e vai até lá. Ao ver a porta aberta, há dentro o local para se abrigar e vê uma lareira acesa. Mas ninguém parece para percebê-lo. Dessa forma, adormece. E no dia seguinte, se levanta para voltar para casa. Mas quando estava saindo, vê um campo de rosas no quintal do castelo e começa a colher as flores. Elas eram para Bela. Nesse momento, chega uma fera muito furiosa, que lhe pergunta o que ele está fazendo ali. O comerciante explica que estava colhendo rosas para sua filha. Mas, mesmo assim, a fera diz que vai matá-lo. Assim, o homem pede que o deixe e se despedir dessa sua filha, a Bela. E o seu desejo, então, é concedido. Ao chegar em casa e contar para a filha o que aconteceu, ela resolveu ir junto com o pai para o castelo da fera. E, chegando lá, faz a proposta de morar com o monstro em troca da liberdade do seu amado pai. Fera permite a troca e, assim, a moça passa a viver no local. Com o passar do tempo, Bela e fera se tornam mais próximos e chegam a desenvolver uma grande amizade. Fera acaba se apaixonando pela jovem e a pede em casamento. A moça, então, recusa e pede ao senhor que a deixe visitar o seu pai, que está muito doente. Fera deixa Bela ir e lhe diz que deveria retornar em sete dias. A moça passa uma semana na companhia do seu pai e, quando volta, encontra o monstruoso ser caído perto das rosas, quase morto de saudade da amada. Naquele instante, Bela percebe o quanto o amava também. Ele dá um beijo que quebra a maldição da bruxa e transforma a fera em um belo príncipe novamente. Os dois se casam e vivem felizes para sempre.